Nunca se engane, a economia sempre com o Alan Gani. Tudo bem, Gani? Tudo bom, Colombo? Bom dia, bom dia a toda a audiência. Eu sempre ouço você, seus colegas, analistas, dizerem o seguinte, o mercado financeiro não gosta de insegurança. Exatamente. De não saber o que vem ali à frente. Prefere saber que o que vem à frente não é tão bom do que não saber de nada. Aliás, o ser humano não gosta da ansiedade, ele prefere a tristeza, ele não gosta da angústia, né? Bom, agora temos uma reflexão dura e pesada. Eu nem estava preparado para isso. Então, isso também vai para o mercado, né? Melhor você ter a certeza de algo ruim do que aquela incerteza. O mercado não gosta de incerteza e aí, no caso, Israel... Bom, e agora a gente está passando por um momento dramático de novo, não é, Gani? Com o ataque do sábado, a perspectiva de uma resposta de Israel, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Como é que o mercado tem reagido a isso? Claro, de olho muito no petróleo, né? É, no sábado a gente teve um indicativo no mercado de Bitcoin, foi o único que abriu e aí despencou quase 10%. Agora, por incrível que pareça, os mercados estão mais calmos. Isso por conta da própria resposta do Irã, sem intenção de escalar o conflito, e das potências ocidentais também pedindo para Israel não revidar. Mas lógico que tudo isso ainda é muito cedo. Se, de fato, ocorrer uma escalada do conflito, aí o preço do petróleo, Colombo, vai lá para cima. Se sobe o petróleo, pega na inflação no mundo inteiro. Porque o petróleo não é só apenas um insumo para combustíveis. Petróleo é um insumo para plástico, tem até cápsula de medicamento que vai petróleo. Então, imagina, isso vai se espalhar, né? Acaba tendo uma alta generalizada. Além do que, se escala também esse conflito, todo mundo corre para ativos seguros. Ninguém quer saber de incerteza. Então, vão correr lá para títulos da dívida norte-americana. Corre para o dólar. E aí, aumenta a demanda por dólar, o dólar sobe. O que pega na inflação aqui também, dado que tem componentes em dólar no processo produtivo. E aí, fica mais difícil reduzir a taxa de juros, Colombo. Muita gente vai falar o seguinte, mas espera aí, se o choque é na oferta, é na produção e não é na demanda, no consumo, por que ficaria mais difícil reduzir a taxa de juros? Mas aí, a ideia é que a taxa de juros é para combater os efeitos secundários desse choque, justamente para ele não se disseminar ao longo da cadeia produtiva. Então, a gente tem que estar atento aí com o que vai ocorrer, porque pode pegar tanto na atividade econômica quanto na inflação. É isso aí. E se vier no preço do petróleo, Amanda, Vilela, a Petrobras terá um problema aqui, porque hoje os jornais já falam em 17% de defasagem em relação ao preço cobrado lá fora. A gasolina, 17% mais barata que em relação ao preço cobrado lá fora. Então, é bom a gente ficar de olhos atentos, porque se essa crise durar, o preço do petróleo que já subiu pode subir ainda mais e aí vai sobrar para a gente aqui, né? Tem toda razão, Colombo, e aí fica mais difícil de segurar, porque imagine, desde que tinha aquela crise do Jean-Paul Prats na Petrobras, né? Parece que agora tudo caminha para ele continuar à frente da presidência da estatal, da companhia de capital misto, mas já tinha essa defasagem em 17% da gasolina e 10% do diesel. Ou seja, está segurando os preços, está algo em torno do aceitável, mas se isso romper a barreira dos 20% de defasagem, por exemplo, vai ser muito difícil segurar esse aumento de preço. A gente sabe que isso respinga diretamente na popularidade do governo federal, justamente no momento em que o Lula está tentando reverter esses números de queda de popularidade e ter algo mais positivo, mais auspicioso. Mesma coisa vale para os Estados Unidos, num momento muito sensível de tentativa de reeleição de Joe Biden. Se você tem uma alta do preço do petróleo, impacta diretamente na inflação, que é o calcanhar de Aquiles de Biden. Apesar da economia ter números bons de desemprego, né? Um desemprego muito baixo, uma economia pujante crescendo. Até por isso o FED tem tido, o Banco Central Americano tem tido dificuldade em reduzir os juros. Os americanos reclamam muito da inflação. Não interessa a ninguém uma escalada do preço do petróleo. Está mais ou menos 90 dólares o barril. Vamos ver como vai abrir o mercado, como vai se comportar o mercado hoje. Parece que os analistas econômicos estão falando numa contenção, né? Como Israel reagiu bem à chuva de mísseis e drones vindo do Irã e a comunidade internacional também prestou esse apoio, esse suporte a Israel. Parece que não vai haver essa explosão de preço, mas vamos acompanhar. Exatamente. A gente espera que não haja essa explosão de preço, porque, de fato, se houver um aumento no preço do petróleo, isso terá um impacto direto, no caso brasileiro, por exemplo, no aumento do preço dos combustíveis. Muito embora o governo esteja segurando uma defasagem, o que faz com que acabe levando a Petrobras, acabar suprindo esses custos, suprindo esses valores, mas um aumento ainda maior dos preços, naturalmente vai acabar obrigatoriamente respingando no aumento de preço dos combustíveis, o que terá um impacto na popularidade do presidente, o que terá um impacto inflacionário no aumento de preços e exigirá do governo medidas mais severas do ponto de vista econômico.